E porra, broda, eita Boa tarde, meninas, meninos e outros Só no rolezinho Cheio de radar Eita Tá mal, filho Pingão Vamos esperar aqui atrás do caminhão Puxa um assunto aí, galera Quando vocês deixarem a moto pra fazer algum tipo de revisão Ou for mexer no pneu que furou Acompanha aí a montagem e a desmontagem da moto Ver se foi tudo apertado corretamente Porque às vezes O cara que tá fazendo repara aí na sua moto Por algum motivo Por algum motivo perde a atenção e esquece de apertar algum parafuso Alguma coisa Dar ruim pra você, né Depois pra andar com a moto É sempre bom Acompanhar aí Acompanhar aí Se você não puder acompanhar Pelo menos Pelo menos na hora que você for pegar a moto Checa Os itens Os itens Mais críticos aí Não deixa Não deixa na bobeira não Certo E depois que cai Não tem mais jeito Estamos com Garupa novamente No rolê Sossegadinho Passeando E vamos que vamos A cidade praia A cidade praia é isso aí galera Descalço Sem camisa Isso aí Isso aí é louco tio Não tem coragem não Se dá alguma coisa ruim Cai com a moto Só de bermuda assim Vai ralar muito Caloço Caloço Desculpa a tosse Então é isso galera Checa aí Porra broda Cozinadinha Do Zé Ruala Que vai passar Não adianta galera Tomar cuidado mesmo A gente que tá na moto fica aí Esses postão Esses malucos Passam pra gente ir de carro Não precisava ter passado desse jeito Pra mim Que vai voltar Você preocupa Tchau, tchau.